Onde estão eles, os meus netos? O senhor não esperava que eu já os trouxesse hoje, não é, doutor Xistos? Mas pelo menos falou com o Álvaro. Qual foi a reação dele? Ele está aqui. É o primeiro passo para conseguir tudo o que eu prometi ao senhor. Agora é uma questão de tempo. Sim, mas e quanto tempo? Isso tudo é muito vago. Eu pensei que fosse o mais rápido possível. Aliás, a senhorita me prometeu isso. Doutor Xistos, um pouco de paciência. O acordo entre o senhor e o Álvaro... não é para que as crianças venham para cá de 15 em 15 dias? É, mas eu pretendo que se transformem em visitas semanais... até que eles venham morar definitivamente comigo. Pois muito bem, o senhor vai ter tudo o que deseja. Só precisamos ir devagar... para não levantar suspeitas sobre os nossos planos. Agora eu só posso prometer o que é possível. Dentro de 15 dias, as crianças estarão nessa casa novamente. Fafá, cabe esse leite? Tem uma hora que está tomando. Estou saboreando. Está enrolando, susinho. A gente dá até em cuidar da horta quando acabar o café. Ah, não. O papai disse que a gente ia fazer um piquenique. Não foi, pai? Foi, filha. Foi. Um piquenique. Opa! Virou, obrigação. Os bichos não podem ficar sem comer só porque é domingo. Eu já tirei leite. Estou de folga. Está ouvindo isso, pai? Ninguém quer fazer nada. Dá uma bronca neles. A garinha está chata que nem a dona Berta. Ah, é? Se eu não tomo conta de vocês, quem toma? Eu tomo, seu avô. Toma. Fica tranquila, meu amor. Bom, você anda sobrecarregada demais, né, filha? Esses pestinhas aí te dão muito trabalho, não é verdade? Eu quero mais, porra. Sabe o que eu acho, pessoal? Eu acho que está na hora da gente ter mais alguém aqui nessa casa. Que alguém, pai? Pois eu acho que chegou a hora do papai casar de novo. Quer que vocês me dizem, né, né? É, eu sei que é uma coisa nova para todos, mas... Só como ideia, o que vocês acham? No lugar da mamãe, ninguém, tá, pai? Ninguém. Termina de tomar café? A criança... Eu não esperava uma reação tão forte. Infelizmente, eu esperava. Você viu o que ela disse, pai? Ninguém no lugar da mamãe. Não deu tempo nem de explicar, de argumentar nada. Talvez esse ninguém só sirva para a Bruna. Porque eles sabem que ela é candidata. Sabe o que é, filho? Quem sabe, com o tempo, eles aceitam uma outra. Pronto. Que outra, pai? Do que você está falando? É a Bruna que eu quero? Que eu amo? É a Bruna que eles vão ter que aceitar. Não vai ter outra, não. Nem agora, nem nunca. Grécia, que eu moro aqui. Ai, que beleza. Eu estou até sentindo o cheiro da Grécia. É, tem um cheiro. Que beleza. Tem um... Oh, meu Deus do céu, do inseto. Oh, meu amigo. Olha lá. Tem uma coisa de Grécia aqui, não tem? Eu sinto o cheiro. Eu vou achando é quente, sabe? A Grécia faz calor também. Não é? Grécia, não é, mané? Grécia. 15 dias navegando, tendo enjoo em alto mar, sentindo enjoo feito uma maruja louca e para terminar onde? No Brasil. No único lugar onde eu não podia e não devia voltar. Oh, Madalena. Oh, eu não tenho culpa se o comandante do navio me enrolou. Comandante era grego, poxa. A tripulação era grega. O lógico é que o navio faz para a Grécia. Oh, o lógico é que tu é o incompetente. Não. Oh, Madalena. Não pode não. O meu peito percebeu que o mar é uma gota. Você é um trabalhão. O mar é do pão do meu. Você me paga, Madalena Dionísio. Fique certa quando o nosso amor desperta. Logo o sol se...